Eu sei que dizem que jovens fazem coisas idiotas, mas eu realmente era um idiota na faculdade. Em vez de me concentrar em meus estudos ou levar qualquer coisa minimamente a sério, escolhi festejar, beber demais e experimentar todas as drogas ilegais possíveis da América Latina. Quando fui reprovado, fiquei sem dinheiro, mas também sem remorso algum, e meus pais se recusaram a me ajudar. Incapaz de manter até mesmo o emprego mais simples que aparecesse na minha frente, em questão de dias, me vi sem teto aos 20 anos de idade. Ser sem teto foi a fase mais sombria da minha vida. Ter que implorar por dinheiro, roubar comida de supermercados e me ver envolto em puro fracasso era uma merda. E além de tudo, estava completamente exposto a perigos. Mas ainda assim, apesar do desespero, não estive sozinho durante esse tempo. Acabei fazendo um companheiro. Um vira-lata caramelo perdido que, por algum motivo, começou a me seguir num dia aleatório. Ele estava tão abatido quanto eu. Tinha pelos emaranhados e grandes olhos cor de chocolate. Já era difícil me alimentar. Mas depois de um tempo sendo perseguido e me acostumando com sua presença, cuidar dessa criatura logo se tornou meu único objetivo na vida. Me apaixonei pelo cachorro e comecei a o chamar de Paco. Paco e eu éramos uma equipe. Explorávamos juntos cada canto e recanto, desvendando tanto as belezas quanto as crueldades desse mundo. Lembro-me da noite, quando estávamos dormindo debaixo de uma ponte, onde minha pele tocava no chão de concreto frio, e Paco descansava fielmente ao meu lado. Envoltos pela escuridão e pelos sons da cidade adormecida, caímos no sono por bons minutos, até o momento em que acordei bocejando enquanto me espreguiçava e enxugava os olhos. Algo estranho tinha chamado minha atenção. Um farfalhar quase imperceptível próximo de onde estávamos. Inquieto, desviei meu olhar para baixo e me deparei com um pedaço de papel sujo e rasgado, preso propositalmente com fita adesiva em meu peito. Uma onda de perplexidade me invadiu. Afinal, como alguém poderia ter se aproximado tão sorrateiramente sem que Paco ou eu percebêssemos? Com as mãos trêmulos, arranquei o papel e li em voz alta as palavras rabiscadas em letras quase ilegíveis. Este é um aviso de despejo. Você tem seis dias para desocupar sua casa ou então fazer o pagamento. Obviamente, isso era uma piada aleatória de algum jovem desocupado. Hilário, pensei. E em seguida, amassei o papel, o jogando de lado. Assobiei para Paco. Afinal, era hora de sair dali e seguir em frente como sempre fazíamos. Dois dias e várias dezenas de quilômetros depois, em uma parte completamente distinta da cidade, fui despertado pelo som profundo e agudo de Paco rosnando. O que foi, garoto? Murmurei enquanto me sentava. E foi então que percebi algo estranho. Uma folha de papel, posicionada estrategicamente em meu colo. Curioso, desdobrei-a e nela estava escrito. Você foi avisado. Agora tem quatro dias para desocupar sua residência ou fazer o pagamento. Que merda é essa? Murmurei em voz alta. Como diabos, seja lá quem for, me encontrou de novo. Levantei-me procurando por alguém ao redor. Eu estava em uma área florestal isolada, bem longe da vista de qualquer pessoa na estrada. Não era possível que estivéssemos assustando ou atormentando algum morador da cidade. Então, concluí que estávamos sendo seguidos. Me perguntei o que diabos esse psicopata queria, tirando nossa paciência. Fiquei paranoico e comecei a prestar muita atenção ao que nos rodeava quando andávamos pela estrada. Paco e eu seguimos em frente, nunca permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. E logo, me vi perto do antigo bairro onde morei quando jovem. Algo que havia sido totalmente involuntário. Pensei em visitar meus pais para pedir ajuda, mas imaginei que talvez tivéssemos conseguido despistar o Stalker que nos acompanhava e que não valeria a pena. Então, continuamos nossa jornada. Mais uma noite e acordo com outro papel em meu colo que dizia, Dessa vez, porém, o Stalker deixou junto ao papel uma faca velha, mas ainda afiada. Fiquei apavorado além do que poderia naquele momento e senti como se meu coração tivesse descompassado instantaneamente. Eu só tinha mais um dia, segundo o bilhete, e agora o desgraçado estava ameaçando minha integridade física. Eu só tinha uma opção. Engoli meu orgulho, porque tudo o que eu tinha agora era medo. Sem pensar muito, subi à rua e fui direto pela antiga entrada de automóveis da casa dos meus pais e bati com força na porta. Meu pai colocou a cabeça para fora e me inspecionou, com uma expressão de total desgosto no rosto. Posso te ajudar, senhor? Ele perguntou. Nesse momento, fiquei chocado, pois meu próprio pai não havia me reconhecido. Pai, sou eu. Falei. A repulsa do meu pai piorou ainda mais, se é que isso era possível. Ele balançou a cabeça com os olhos cheios de ressentimento. Vá embora. Você não é bem-vindo aqui. Ele disse. Pai, preciso de ajuda. Alguém está tentando me matar. Implorei, com lágrimas formando-se em meus olhos pela primeira vez em anos. A expressão do meu pai não suavizou, e ao contrário do que eu pudesse esperar, ele disse. Não estou surpreso. Agora sai antes que eu chame a polícia. Mas eu sou seu filho? Falei quase implorando. Eu não tenho filho. Depois de falar isso, ele bateu a porta na minha cara. Ao meu lado, Paco rosnou. Abatido e apático com o que acabara de presenciar, uma sensação de desespero me abraçou, enquanto eu tentava descobrir o que o dia seguinte poderia trazer para mim e para Paco, que não tinha culpa alguma seja lá do que estivessem me acusando. Num misto de ansiedade e pavor, decidi que não me renderia à incerteza, e tomei a decisão de passar a noite em claro, me preparando para o momento em que o Stalker decidisse aparecer, certo de que estaria pronto para me defender, independentemente de quais fossem suas intenções. Era como se, de repente, a vontade de viver, que me havia esvaído, tivesse se acendido novamente, mostrando que eu realmente me importava em viver. O dia passou, e a noite chegou mais rápido do que eu imaginava. Lutei contra o sono, me mantendo acordado por várias horas depois da meia-noite, mesmo exausto. Foi então que vi o Stalker pela primeira vez. Uma presença que só posso descrever como uma sombra pairando vários metros acima do solo. E lhe flutuava, movendo-se em minha direção, de maneira quase graciosa, sem qualquer forma física visível que o acompanhasse. Naquele momento, eu questionava minha sanidade, se tudo aquilo não passava de uma alucinação induzida pela exaustão que tinha me obrigado a aguentar. Esfreguei os olhos, olhando para Paco, que permanecia tranquilamente adormecido ao meu lado. E, de repente, as vozes começaram sussurrando e murmurando em minha mente, como se tentassem me guiar ou me advertir sobre algo ainda desconhecido. Viemos coletar o que você não quer. Essas vozes disseram. O que? Quem é você? Eu estou ficando louco? Eu disse desacreditado. Não importa quem somos. Você não se importa com sua vida. Então nós a levaremos. A voz ecoou. Mas... Mas eu me importo. Eu me importo. Para continuar vivendo, então, você deve oferecer um pagamento adequado. As vozes soavam como uma dúzia de cobras se bilando como uma só. Olhei para Paco, que ainda roncava pacificamente, completamente inconsciente do que estava acontecendo ao seu redor. Peguei a faca, percebendo o que essas vozes queriam que eu fizesse. Um sacrifício. Isso foi há quase dois anos. Tendo quase ido literalmente ao inferno e voltado, estou muito mais grato pela minha vida agora. Tenho um emprego agradável, uma garota com quem posso me casar um dia e o primeiro amor da minha vida. Paco, que ainda dorme ao meu lado todas as noites. Veja bem, meus pais não tinham muito. Mas quando foram encontrados brutalmente esfaqueados até a morte, seus ganhos tiveram que ser repassados para algum lugar. Sorte minha ser filho único. Até a próxima. Obrigado.